Uma coisa que você falou, eu acho que eu lembrei, mas se não for isso, depois eu vou lembrar também. Que você estava falando sobre a questão do Brasil ter uma questão de cuidado e tudo mais. Sim. Muita gente ficou com dúvida, o que de fato era essa regulamentação? Por que tem que ter esse import permit? O que é import permit? Por que tem que fazer isso? Então, o que acontece? Não só o Brasil, porque todo mundo fala, tá vendo, o Brasil fica querendo dar jeitinho? Porque uma coisa é fato, né? A gente sabe que os animais aqui, para você comprar um filhotinho aqui, é bem caro. 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares, depende da raça, depende de uma série de fatores. Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, especificamente falando do Brasil, porque nós somos brasileiros, né? Tem muitos canis, assim, com animais, né? Assim, de linhagem, com pedigree, com aquela coisa toda, que as pessoas se atraem, às vezes, pela facilidade de você poder comprar pagando em dólar, mas comprando no Brasil. Só que antigamente, antes dessa mudança toda, o animal podia entrar aqui nos Estados Unidos com 4 meses. Então, você curtia toda aquela fase dele de puppy, de bebezinho, de você trazer, ainda tá pequenininha, acabou de desmamar, tal, tal, tal. E aí, com essas mudanças, que não foi uma coisa do Brasil, tá, gente? Eu falo isso porque as pessoas falam assim, ah, mas essa regulamentação do import permit é porque o pessoal começou querendo fazer jeitinho brasileiro. Só que foram 112 países que entraram nessa banição, nessa lista de high-risk countries, que são países de alto risco de raiva. Porque aqui nos Estados Unidos, quem tem PET, você, talvez, deve já estar vivendo isso, a vacina de raiva, ela é somente a cada 3 anos. Os animais até fazem a vacina de raiva anual quando eles chegam dos outros países. Mas depois, é só a cada 3 anos porque a raiva aqui é erradicada. Mas no Brasil e nesses outros 111 países, não são isentos de raiva, né? A raiva não é erradicada lá. Por isso, essa obrigatoriedade de no Brasil ser anual. E aí, as pessoas não entendiam muito bem isso. E não só o Brasil, mas acontecia muito daquela coisa que a gente fala que é o jeitinho brasileiro. A pessoa comprava filhote. Eu, assim, sempre muito chata com isso. Então, se algum dia eu já fiz algum processo que foi assim, a pessoa não me falou e o veterinário fez mutreta com ela. Porque, é sério. Porque, assim, aqui, por exemplo, você nunca consegue fazer uma coisa dessa. Não que eu estou dizendo que o Brasil é bagunça, todo mundo faz o que quiser. Mas aqui nos Estados Unidos, o veterinário não muda nem um dia. Se você precisar perder... Primeiro que aqui não existe carteirinha. Já começa por aí. Aqui só tem o Vaccinations Records, né? Que é no sistema, quando você precisa da comprovação, puxa, porque o seu veterinário pensa que você vai ficar com ele para sempre. Então, o dia que você não quiser ficar mais, você tem que pedir. Mas você não tem uma carteirinha que é sua e que fica com você com a assinatura que você leva para onde você quiser. Então, isso é uma coisa que já é um diferencial do Brasil. Mas aí, houve essa mudança na questão do Brasil ter sido incluso nessa lista entre os 112 países por essa justificativa, porque eles consideraram que o Brasil era um país que tinha riscos de trazer um animal contaminado para cá com raiva e fazer com que os Estados Unidos, por exemplo, não fossem mais um país erradicado, né? Então, a justificativa foi essa. Ah, mas por que agora está tão difícil, tão burocrático? De certa forma, é um cuidado mesmo com os animais daqui. Tanto que eles fizeram uma reavaliação na regulamentação. E se você tem hoje um PET americano, né? Que a gente fala que tem as vacininhas aqui, que tem um documento, um Rabies Certificate, né? Que é o documentinho daqui. Você vai, você pode ir para o Brasil, tem vários clientes assim que a gente fez assessoria, trouxe o bichinho do Brasil, agora ele quer ir tirar férias. Você pode ir com o seu PET e se ele não ficar mais do que seis meses no Brasil, ele volta sem nenhuma dessas exigências. Ele não tem que ter import permit, porque ele tem uma vacina de raiva americano. Entendi. Então, é assim, mas ele também não pode ficar muito tempo no Brasil, né? Senão ele perde a cidadania americana e vira brasileiro. A mesma coisa, o oposto. Vocês acham, a gente está rindo aqui sobre perder, mas ele também adquire. Porque quando ele vem do Brasil para cá, ele vira americano. E aí, quando ele tem o Rabies Certificate, ele vai para o Brasil de férias, vai no Natal de novo. Já logo, né? O biscoito era um lorde, meu filho. Passa rapidinho, né? Não, a Wolverine lá está lá, mas eu pretendo tão cedo mover aqueles gatos, cara. Até porque o Mike está um pouquinho grande para ser movido. O gato, o Masha, ele é muito gordão. É um Garfield mesmo, ele é bem gordo. Só que ele é tranquilo, pegar ele, colocar é muito tranquilo. A Wolverine é que é difícil, pegar ela. A Wolverine. E o nome dela não é Wolverine, é Malévola. É, Malévola. É pior que o Wolverine. É, mas ela, cara, botar ela numa caixa, levar ela, é uma coisa. Tanto que a gente viaja, sei lá, vamos para Orlando, pede para alguém lá, pô, tem alguém lá em casa só ver os gatos. Que gato é essa vantagem? Fica de boa, você vai lá, bota comida e água, eles estão de boa. Mas a gente não pensa em levar eles, porque não é a mesma coisa, sabe? Então, a minha ideia, mas imagina que cachorro, tem muito isso aí que ele falou, pô, o cachorro é grudado, o cachorro é um filho, vai junto contigo para tudo que ela anda, você vai, sei lá, vai viajar por passar uns 15 dias, 20 no Brasil, ou em outro país, você quer levar junto o teu bichinho. Então, tem todo esse processo, que é um processo meio complicado, que sim, eu entendo a importância desse processo, porque cuida não só da saúde do seu animal, como que você falou, dos animais que estão aqui, né? No outro país também, né? E não tem, por exemplo, umas raças que não podem? Sim. Então, essas raças que não podem, elas são raças que têm restrição de embarque, mas aí não significa que, não é que elas, assim, não podem entrar. É que existe uma regulamentação com a companhia aérea que tem aquela coisa que a gente falou sobre o seguro, né? Sobre liability. E são as raças consideradas de mordedura forte, né? Que a gente fala que são animais que têm a mordedura... Um pitbull, né? Um pasto alemão. É, é mais assim, pitbull, tchau, 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 deixa eu ver outros, é, aqueles American Star for Shire, que é da família do Brasil, do Hot Valley, esses animais, eles só embarcam com caixa de madeira, a não ser que eles sejam de uma outra classificação como service dog, como eu te falei que a gente já fez, né? Ou como animal de serviço.